A campanha de vacinação contra a gripe termina na próxima sexta-feira. A meta do governo é vacinar pelo menos 80% do público-alvo, formado por 31 milhões de pessoas. Até agora, mais de 26 milhões de pessoas já foram imunizadas. A vacina contra a gripe é oferecida gratuitamente. Deve procurar os postos de saúde até esta sexta-feira quem pertence ao grupo prioritário, composto por gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 2 anos, profissionais de saúde e doentes crônicos. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonia, diminuindo em até 75% a taxa de mortalidade por causa da doença.